Música TV Cresci hoje em Capão da Canua, entrega de carteiras e também a diretoria hoje prestigiando o corretor de imóvel. Porque o corretor de imóvel sozinho ele vai mais rápido, mas com o Cresci, junto com o Cresci, ele vai mais longe, não é isso? É isso aí, um novo jargão aí, né, Sérgio? Obrigado aí pelo teu carinho. Dizer que nós estamos com a Operação Veraneio acontecendo aqui no litoral, orientando as pessoas a respeito em especial do aluguel por temporada, com toda a nossa equipe de fiscalização auxiliando, infelizmente aí com a constatação de alguns golpes, alguns estelionatários aí pegando a calção de alguns imóveis e a pessoa chega para a Veraneira e não encontra o imóvel. Então, por isso, a importância da intermediação de um profissional devidamente habilitado no Conselho, tanto na locação como na compra e venda, procure um corretor, procure uma imobiliária, que vai lhe garantir ali aspectos formais da questão da ocupação do imóvel, desde a vistoria, ver se não tem um vidro queimado, um vidro quebrado, um chuveiro queimado, um eletrodoméstico. Então, a gente sabe que é muito importante aspectos do contrato. Quem vai pagar a conta de luz, quem vai pagar o condomínio, ficar tudo pré-estabelecido contratualmente. Procure sempre visitar o imóvel antes de fazer qualquer calção ou pelo menos acessar as ferramentas Google. Tudo está relacionado ao aspecto, digamos assim, da anterioridade, da anterioridade da chave. Então, essas orientações todas são feitas pelos corretores. Este é um período de veraneio, as pessoas estão no litoral. Ontem fizemos a nossa plenária em Tramandaí. Sempre se repete, sempre reclamações, fui lubidibriado, enfim, cuidar com esta questão da calção, especialmente. Dizer que tivemos ontem uma plenária em Tramandaí, aqui estamos concentrando os esforços aqui no litoral. Um bom momento também para investir, um momento em que o mercado imobiliário dá sinais importantes de reaquecimento. A gente sempre que vem aqui a Capão da Canoa, Tramandaí, vemos obras pipocando. Isso é um bom sinal. Acreditamos que este será um bom ano, em especial pelas taxas de financiamento. A Construção Civil tem colaborado muito com o enfrentamento dessa situação de crise. E nós estamos lá na ponta da cadeia produtiva da Construção Civil, trabalhando a intermediação imobiliária também. Não só na locação e na compra e venda, mas nas perícias, nas avaliações. Também na gestão de condomínios. Hoje nós temos imobiliárias com bastante responsabilidade, com número expressivo de gestão de condomínios, ajudando, colaborando. Dizer que a gente fica muito feliz com a confiança. 70% dos votos da nossa categoria fomos reconduzidos. Cumprimos um primeiro ano do segundo mandato. Queremos aqui já trazer a informação que estamos investindo ainda mais em tecnologia. Estaremos disponibilizando agora a carteira eletrônica, a carteira web, a carteira digital para o corretor de imóveis. Mais moderna também, a exemplo aí da carteira de motorista, que já tem ali no telefone, junto com os documentos do carro. Dizer que este também é mais um investimento em tecnologia e até o dia 15 de março estaremos disponibilizando o portal do mercado imobiliário vinculado ao sistema Confesso Cresci para anúncios de aluguel, compra e venda, através do site oficial do Cresci. Para que os corretores possam estar divulgando gratuitamente os seus produtos, a sua locação, a sua compra e venda, através deste site, que vai ser, digamos assim, a referência da formalidade e da segurança de quem quer comprar, vender ou alugar, porque vai saber que este é um site oficial. Então, a gente sabe que hoje em dia um site muitas vezes cobra R$ 90,00 para uma inscrição de um corretor e este será gratuito. Assim como as demais ferramentas, hoje nós proporcionamos um e-mail Google gratuito, acesso à agenda Google, todas as ferramentas do Google for Education neste site não vai conseguir anunciar. Então, são essas duas novidades eletrônicas aí, ou, digamos assim, de TI, de ponta. É o Cresci dialogando com o futuro e já estamos planejando 2030, pensando 10 anos para frente, querendo que a nossa entidade possa estar acompanhando as inovações tecnológicas e trazendo, através destas intervenções, benefícios não só para os corretores de mortes, mas para a sociedade de um modo geral. Presidente, a TV Cresci quer que o senhor divulgue aqui, para nós também, dar visibilidade ao clube dos benefícios, que tem sido o melhor clube de benefícios de conselhos. Pois então, estamos fechando aí, estamos negociando já, em fase de implementação, de mais de 300 empresas parceiras... Vamos repetir essa notícia. 300 empresas parceiras oferecendo descontos aos corretores de imóveis, na área da saúde, odontológico, tudo com descontos, aquisição de veículos, serviços, conhecimento... Extensivo aos familiares? Muitos extensivos aos familiares. Então, para faculdade, pós-graduação, aquisição de automóvel, enfim. Então, deem uma olhadinha no nosso site, vocês vão ver que existe realmente um empenho, uma dedicação da nossa equipe em estar implementando e aumentando as possibilidades do desconto e de um retorno real para os colegas corretores. A sala do corretor é uma nova realidade também, um espaço de co-working, pensado, programado. Nós tivemos que mudar, Sérgio, para ter uma ideia, o endereço de nove das 17 delegacias onde o Cresci tem escritório nos principais praças, nos principais centros urbanos do Estado, com um espaço não só de maior qualidade, mas de maior amplitude para que nós pudéssemos implementar a sala do corretor de imóveis em todas as nossas delegacias. Hoje o corretor vai a Santa Maria, ele vai a Pelotas, ele vai a Passo Fundo, ele vai pra Serra, Caxias, Bento, Litoral, Torres, Capão, Tramandaí. Ele tem a sala do corretor de imóveis onde ele pode receber, tomar um cafezinho, o seu cliente. É o grande braço do Cresci. É o braço e mais também um retorno, pensando no retorno, a gestão que pensa em oferecer um retorno para os colegas e para a sociedade. Estamos muito felizes. Para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse, porque o Cresci tinha uma frota muito sucateada e agora a fiscalização, além de ser uma fiscalização ostensiva, tem condições. Revitalizamos a frota. Hoje toda a nossa equipe conta com carros de potência 1.4 ou 1.6. Os automóveis eram tudo 1.0, sem ABS, sem airbag, porque eram 2011, anteriores à lei, da obrigatoriedade do airbag e do ABS. Então, hoje são grandes as distâncias. Às vezes a equipe vai a Santa Rosa, vai a Uruguaiana. O equipamento todo ele renovado, tablets, iPhones, enfim, até para que através do tablet se possa colher as assinaturas e atualizar o cadastro do corretor. Então, hoje a fiscalização trabalha nessas pontas todas, não só fiscalizando, mas colaborando, atualizando o cadastro, confirmando informações, dados, enfim. Então, a gente está muito contente por poder ter repaginado também esta estrutura física, digamos assim, da ação de ponta. E quero dizer mais, nesses quatro anos, os três primeiros anos, o crescido Rio Grande do Sul esteve no pódio da fiscalização. Eu acredito que este ano nós vamos levantar o caneco e a nossa equipe de fiscalização deverá, deverá, ainda não foi anunciado, mas deverá ser anunciada a melhor fiscalização do Brasil. De todos os crescidos do Brasil, a fiscalização do Rio Grande do Sul, pelos índices, pelos comparativos e pelos critérios do COFES, que é o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, terá o melhor desempenho do Brasil. Então, acho que, às vezes, não é quanto custa, é quanto vale. Então, quanto vale, a nossa fiscalização será a melhor do Brasil. E é por isso que nós estamos fazendo este trabalho com muito empenho, muito afim, com muita dedicação, com muito amor e carinho pela nossa profissão e pela sociedade. Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o futuro pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Forte abraço, bom ano, boas realizações e que 2020 seja um ano de muito sucesso para todos nós. Muito obrigado. Presidente do Cresci, Márcio Binzeli, para a TV Cresci. Obrigado. Hoje aqui, a TV Cresci, em Capão da Canoa, mais um evento de entrega de carteiras aos novos profissionais e também um evento importante com a presença da diretoria do Cresci. A TV Cresci hoje tem aqui a honra e o prazer de receber Antônio Nascimento Fernandes, que é diretor e secretário do Cresci RS. Antônio, mais uma vez o Cresci fazendo esse trabalho de interiorização junto ao corretor e também num momento onde o litoral pulsa de grandes negócios. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores do Cresci, da TV Cresci. Realmente, o eixo Capão da Canoa é um eixo muito importante hoje e praticamente a cada 30, 40 dias estamos retornando a essa região. Haja vista vislumbrarmos até cada vez que chegamos na região a pujança da construção civil, os prédios em ebulição, então isso acho que só vem a corroborar para aumentar o crescimento do mercado imobiliário. Todos nós fazemos questão dessa interiorização, fazemos questão de vir aqui, olho no olho, apertar a mão dos novos corretores, passar as novas vantagens, as novas conquistas que essa gestão capitaneada pelo nosso presidente Márcio Binzeli faz diariamente junto aos corretores de imóveis. Hoje a nossa gestão trabalha em prol do corretor, para o corretor de imóveis. Então é muito importante a presença do Cresci. Com certeza, ombriando sempre, como o nosso presidente costuma falar, porque são várias ações, são várias vantagens hoje que nós trabalhamos em prol do corretor. Um grande exemplo é o Clube de Benefícios. Hoje praticamente... É um grande diferencial dessa nova diretoria. Com certeza, praticamente estamos chegando a 300 parceiros dentro do Clube de Benefícios, uma série de vantagens aí em relação, por exemplo, a farmácias, concessionárias de veículos. Então uma série de descontos aí bem vantajosos. E é extensivo também aos familiares, coisa boa. Com certeza, familiares aí são importantes hoje. Nós temos esse leque aberto aí para a sociedade e vindo praticamente do sistema Confess Cresce. Porque às vezes o corretor é um leão, o corretor às vezes é um lobo solitário. E a família é o grande refúgio do corretor. Então essa extensão dos benefícios vai para a alma do corretor, que é a família. Com certeza. O corretor sai todo dia, ele elabora todo dia, busca o seu pão de cada dia. E com certeza esses benefícios eles precisam e devem ser estendidos para a sua família. Bom, além do... nós vemos aqui esse grande benefício, que é o clube de benefícios para o corretor e os familiares também. É a carteira também, que é uma carteira moderna, que dá outra credibilidade. E também, dois pontos que eu queria que a gente salientasse, a fiscalização no litoral. Porque essa época é a época que o Cresce precisa estar atento e forte, lado a lado com o corretor. E vocês estão, né? Com certeza. Nós da Secretaria, eu sempre comento, trabalhamos muito com números, né? Então hoje nós temos, além da carteira PVC, que é uma carteira de identidade muito mais moderna hoje, fornecida pelo Cresce, também nós temos um grande avanço da nossa gestão, que é a carteira de estágio instantânea. Hoje todas as delegacias... Vamos repetir essa informação aqui, a TV Cresce vai vendo. Carteira de estágio instantânea, coisa boa isso, né? Isso é um grande avanço, porque antigamente as carteiras elas demoravam até 90 dias. Hoje nós estamos com praticamente a entrega dela instantânea. Quase em tempo real, né? Quase em tempo real. E vamos chegar, né? Com certeza. E posterior a essa entrega da carteira de estagiário, que o estagiário é contemplado, quando o corretor credenciado definitivamente, ele acaba recebendo a carteira PVC. E respondendo em relação à parte de fiscalização, porque o que acontece? Dezembro, janeiro e fevereiro, existe, por exemplo, o zelador se transforma em corretor, o síndico vira corretor, o cara do posto de gasolina e tal. Bom, existe uma série de pessoas que podemos, sem exageros, eles são atravessadores, não são profissionais, que num momento de grande procura, uma demanda ávida por aluguel, por compra, às vezes acaba prejudicando o trabalho do corretor, que é um trabalho que ele investe tempo, ele investe dinheiro, ele investe formação. Com certeza. A fiscalização hoje do Rio Grande do Sul, ela é referência no Brasil. Ela é uma fiscalização que sempre ponteia, sempre é premiada em relação a números, em relação a premiações, junto ao Conselho Federal. E realmente, hoje nós estamos aí firmes e fortes dentro da Operação Veraneio, que é uma operação que visa coibir toda e qualquer forma de corretor não estar habilitado, toda e qualquer forma que prejudique o profissional habilitado, conforme o senhor mencionou anteriormente, são corretores que se qualificam, que investem hoje em qualificação, investem em material, investem em conhecimento. Então, principalmente isso, nós temos que trabalhar muito em cima da fiscalização. E com certeza, nós estamos muito bem representados pelos fiscais da região. Bom, nós estamos aqui, continuamos aqui com o diretor secretário, o Antônio Nascimento Fernandes, para a TV crescer aqui, um ponto fundamental é o aparelhamento da fiscalização. Eu gostaria que tu falasse sobre a frota de carros, esse aparelhamento todo, iPad, tudo. É, hoje nós estamos dotados com uma frota totalmente reformada, totalmente reformalizada. Então, hoje nós temos hoje todos os fiscais com dotados de tablet, smartphones. Então, nós fizemos também muitos convênios hoje com o Ministério Público, que nos ajudam... A certificação bem preparada. Com certeza, nos ajuda a ombriar muito essa... E a frota nova também. Com certeza, porque hoje... Uma frota sucateada, né? É, nós tínhamos uma frota sucateada, nós tínhamos uma frota que não dava segurança para os nossos fiscais. Então, hoje nós estamos aí com carros mais modernos. E a parceria com a Brigada? Vem a somar muito, né? Porque a Brigada, no momento da autuação, junto ao profissional que não esteja habilitado, junto ao profissional que está exercendo de forma inadequada a profissão de corretor de imóveis, vem a denegrir hoje. Principalmente, nós não estamos só para proteger o corretor, e sim a sociedade, né? E quem ganha é o consumidor, quem ganha é a sociedade. Com certeza. O consumidor, praticamente hoje, ele é a ponta final de todo e qualquer negócio imobiliário. Antônio, uma informação aqui para a TV Cresci. O Cresci tem se preocupado muito com a formação do corretor, levando cursos de motivação, cursos na parte de formação jurídica, porque o corretor, ele tem que entender um pouco de tudo, um pouco de arquitetura, um pouco de engenharia, um pouco de direito, para poder atender bem o cliente, né? Hoje é muito importante a qualificação, né? E o Conselho trabalha muito para isso, né? Nós colocamos vários cursos à disposição, né? Alguns cursos como prevenção à lavagem de dinheiro, uso do HP 12C, né? Então, são cursos, por exemplo, de perito avaliador. Isso qualifica muito o profissional e abre um leque muito grande de oportunidades para o mesmo profissional trabalhar dentro da área, né? Então, hoje, essa diretoria, principalmente a partir desse ano de 2020... O que agrega mais valor à prova? Com certeza. Eu acho que todo o curso, toda a qualificação, toda a expertise que o corretor tiver, ele é muito mais qualificado e ele está muito mais preparado para poder atender o seu cliente. Antônio? Um ponto importante também, além dessa parte de informação, de formação do corretor, de motivação também, as mulheres, como tem crescido no Cresci, e o encontro das mulheres tem sido um grande sucesso, né? Com certeza. Hoje, o público feminino, as mulheres hoje, que na realidade, até na nossa vida particular, são muito importantes, né? Então, hoje, as mães... São empoderadas, né? Com certeza, as esposas. Hoje, o mercado imobiliário gaúcho, as mulheres hoje correspondem em torno de 30% a 35% das corretoras de imóveis hoje dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, é muito importante termos essa sensibilidade, termos o toque feminino, né? A sutileza na hora das negociações. Com certeza. Antônio, e também um ponto que chama a atenção, esse lado social do Cresci, dos doadores, né? Coisa boa, né? É, nós temos uma série de ações hoje, né? Uma dessas ações seria o grupo de corretores doadores, né? Hoje, nós temos aí, praticamente, semanalmente, pedidos de doação de sangue, né? Isso é uma forma de... E tem sido o rico correspondido, né? Com certeza. Isso é uma forma humana, né? De nós podermos dar esse retorno à sociedade e aos colegas, né? Tanto os corretores, extensivo aos familiares também, né? E na parte cultural, nós temos o DTG, fundado pelo Borghete, Borghete, pai do Borgheteinho, e também o Clube de Motos, né? É, o DTG é um sucesso, né? Nós já tivemos uma série de ações hoje, né? Por exemplo, tivemos também, dentro da Semana Farroupilha, nós tivemos um piquete dentro da Semana Farroupilha. Foi um grande sucesso. Com certeza. Muitos corretores e clientes foram convidados. A pessoa de motos também gosta. Com certeza. A motos, nós fizemos alguns eventos aí, e hoje o Clube de Motos, no caso, o Motogrupo, né? Ele faz ações aí... Já é um sucesso. Com certeza. Mais de 60, 70 motociclistas dentro de um próprio evento, né? A TV Cresci, para nós finalizar aqui. O corretor é muito mais do que uma profissão. É um realizador de sonhos. Coisa boa isso, né? Esse é o nosso slogan, né? Nós temos que realizar sonhos, mas temos que realizar os sonhos com ética, né? Com profissionalismo e, principalmente, com o respaldo da nossa entidade, que é o Conselho Regional de Corretores de Motos. O ministro Ronaldo Nogueira falou que são dois endereços importantes. Um é o que tu mora e o outro que tu trabalha, né? Com certeza, né? Então, é o sonho de todo mundo, é o sonho de todo o cidadão ter a sua casa própria e cabe a nós fiscalizarmos, realizarmos esse sonho e, principalmente, fiscalizarmos para darmos segurança para os corretores e para a sociedade gaúcha. Tivemos aqui a TV Cresci com o Antônio Nascimento Fernandes, agradecendo mais uma vez a participação e eu gostaria agora que tu, para o pessoal aqui do litoral, mandasse uma mensagem para os corretores que procuem o Cresci, porque o Cresci é um coração de mãe, está sempre aberto, não é isso? Com certeza. Deixo o meu abraço e o meu apreço para o pessoal da região de Capão da Canoa e Xangri lá, toda a região, né? Que eu acho que é importante, né? Hoje, desde a Costa Doce, né? Até o litoral norte, Torres. Então, eu acho que é muito importante e colocamos sempre a disposição Cresci através das delegacias das regiões e através da nossa sede em Porto Alegre. Antônio, foi uma falha minha. A sala do corretor. Com certeza. A sala do corredor veio a somar, né? Então, é um sistema co-working, né? Todas as salas dos corretores, elas estão dotadas aí de toda a estrutura, para que todos os corretores possam utilizá-la dentro da sua região e fora da sua região, com toda a infraestrutura, com toda a segurança, com todo o suporte, o apoio do nosso Cresci. Bom, fica aqui uma mensagem para o corretor. O corretor sozinho, ele chega mais rápido, mas com o Cresci, ele vai mais longe, não é isso? Com certeza. Estamos aqui para fiscalizar e para proceder da melhor forma possível, para que demos segurança para os nossos corretores de imóveis. Na Ponta Canoa, hoje, nós estamos com entrega de carteiras aqui, um grande evento do Cresci, mais uma vez, o Cresci junto com o corretor. O corretor sozinho, ele vai mais rápido, mas com o Cresci, ele vai mais longe. Nós estamos aqui com a TV Cresci, com o Rodrigo Cabral, que é o coordenador de fiscalização, e também com o agente fiscal, o Leandro Brun. Rodrigo, um dos pontos fortes no litoral esse ano é a fiscalização, a fiscalização ostensiva, protegendo não só o corretor, mas principalmente o consumidor. Perfeitamente. Um bom dia a todos. Nesse período do ano, a gente dá uma especial atenção às regiões do litoral norte, regiões de maior potencial turístico, visando exclusivamente isso. Proteger o corretor de imóveis, tornando o mercado para ele, de atuação, um mercado mais sadio. E a sociedade de eventuais golpistas, essas situações que surgem, que volta e meia são alvos de reportagens que acontecem. E que prejudica, o mercado prejudica o corretor, principalmente prejudica o cliente. Perfeitamente. E logicamente que a gente não tem volta e meia vão acontecer situações, mas o nosso objetivo é mitigar esses problemas, de uma maneira que não ocorra o mínimo possível. Continuamos aqui com o Leandro Brun, que é do Cresci, que é agente fiscal. Qual é a maior dor de cabeça hoje no litoral? Porque em dezembro, janeiro e fevereiro, há um... estoura, há um boom muito grande de procura por imóveis, aluguel, compra e etc. aqui no litoral. Bom dia a todos. O principal que acontece mais no litoral é a respeito de locações em que pessoas são lesadas, principalmente quando locam através da internet algum imóvel. E chegando aqui no litoral não existe o imóvel, não existe o corretor, entre aspas. Então, o principal objetivo do conselho é fazer com que chegue informação para o público em geral, para que quando, antes de fazer uma locação pelo site ou virtual, fazer com o profissional, exatamente. Fazer com o profissional, se certificar que está falando com o profissional, né? E muitas vezes, às vezes, a pessoa deixa de procurar uma imobiliária, deixa de procurar um corretor para economizar e sai caro no final. Sai caro. Geralmente é um preço bem mais atrativo pelo site, o pessoal começa a entrar em contato e loca para um valor bem mais barato e quando chega aqui não existe o imóvel. Bom, o corretor sozinho, ele chega mais rápido, mas com o Cresci vai mais longe. Um abraço. Um abraço, um bom dia a todos e vamos fazer os negócios aí com bastante segurança. Obrigado. Um bom dia a todos, um grande abraço. Um bom dia a todos, um bom dia a todos.